Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do atacante do Coritiba, Adrian Martinez, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ative sua notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal, está crescendo, tendo mais conteúdo de 2021 galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho